Tá tudo certo? Pegou na lente. Nossa, agora eu tô... Amigo, você vai prover um show fedendo de champanhe. Ah, partiu. Pô, vai achar que você tava tornando a tampa. É, muito legal. Mas enfim. Gente, que se inscreve... Você tem uma história aí? Eu tenho. Eu quero que você contasse histórias dele antigamente, do passado. Coisa que ele... Olha meu celular. Nossa. Ai, José. De fato. Mas conta aí. Qual? As histórias do passado seu. Qual? Que você cagava na caixa de correio. Nossa, velho. Tinha um cara lá em casa. Estourou banheira do vizinho. Tinha um cara lá em casa. Você era, então, da pá virada? Não, tinha uma pá virada. Nossa, eu fui uma velha falando isso, né? Nossa. Você era da pá virada, então. Deixa eu contar pra você. Você é o doidão mesmo, então. Da pá virada, hein? Que menininho da pá virada. Cara, tinha um cara que deixava um fusca, velho. Na frente da casa lá. Nossa, nossa casa lá. E aí? E deixava sempre lá na porta da casa. Então, atrapalhava, sabe? O povo ia entrar. E sempre o motorista lá reclamando. Ah, esse fusca, não sei o que. Não sei de quem que é. Eu falei, velho, eu vou dar um jeito nesse fusca. Eu tinha 11 pra 12 anos. Cara, eu fui lá e fui mexer de madrugada. O dono desse fusca deve estar a pé da vida agora. Fui lá e meti a mão na maçaneta e o fusca abriu. Nossa. Eu caguei no banco do fusca, você acredita? Mentira. Como é que a pessoa caga no banco de um fusca que não é dele, velho? Mentira. Eu caguei o fusca e ficava lá na porta, atrapalhando. Três dias. O fusca nunca mais berou o lar. Amiga, eu tô imaginando o cara no outro dia, se ele não tiver visto. Imagina, ele só sentou. Aí ele só sentiu assim, ó, na bunda. Nossa. Não, mas eu caguei. Eu fui bonzinho, eu caguei. Foi no banco do passageiro do lado. Não foi no dele, não. Mas você consegue fazer cocô, sim? Uai. Você simplesmente vai lá e faz cocô. Foi a situação, eu ajudei. Acabou. E na caixa de correio lá que você fez também? Caguei na caixa de correio. Eu tinha um negócio. Com cagar. Com cagar. O Amado Batista era vizinho, assim mesmo, de muro, de cerca. Cara, eu mijei dentro. Sabe aquelas sacolinhas de salgadinho grandes? Eu mijei lá dentro, velho. Mijei, pus meus primos pra mijar e rodei na sala do Amado Batista. Mano. Só que... Na sala do Amado. Só que... Ele sabe que é você? Sabe. Meu pai fez ele lá pedir desculpa. Eu fui no carão, velho. Eu era amigo demais das meninas que moravam lá, né? Da Alda. Do Fidel também. E... Eu fui lá pedir desculpa num carão, cara. O Amado, olha, meu pai levou. Foi eu e meu pai. Eles foram lá conversar de música e... Meu pai aproveitou pra passar essa vergonha em mim. Nossa. Ele jogou aqui na sala de sua casa. Vem pedir desculpa. Eu Amado, desculpa. Quem nunca aprendeu já como assim, né? E a banheira que você estourou do vizinho? A única banheira folheada a ouro. Eu meti uma bomba daquela... Amiga. Daquela 12 tiros. Foi um foguete, né? Sabe aqueles foguetes? Tau! Caraca. A casa tinha acabado de ser construída, amiga. Aquele foguete de eleição, sabe? Tinha acabado de ser construída. Soltei um daquele, velho. Mentira, velho. Soltei um daquele dentro da banheira. Aí a banheira... Quantos mil a banheira era? A banheira era 30. Enfolheada a ouro também, mais linda. Só que eu pensei assim... Tinha banheira... Tava construindo a casa, tava quase acabando. E tinha uns quatro banheiras de fora ainda. Eu falei, ah, velho. Vou estourar essa aqui. Tem quatro. É só troca. Menino, velho. Ô, gente. Não. Eu soltei, eu fui... Eu e meus amigos... Agora pergunta quem pagou a conta. Só o besta. O Leonardo, né? O que ele falou com você? Não faz isso mais não. Perigoso. O trem de foguete. Estourar na mão. Ah, que legal. Que legal. Porque senão, viu... Nossa, eu era muito atentada, velho. Eu ia falar, vai pro quarto. Amiga, minha mãe. Você estourou uma banheira de 30 mil reais. Nossa, eu era atentada demais, velho. Muito. Sabe com esse trem assim de... Você tá doida. Bater campainha na casa e sair correndo. Não. Isso era ficha aí pra você. Não, não tinha não. Era pouco isso aí. Véio, eu tinha... Eu gostava de... Lá tinha um... Lá tem, né? Lá no condomínio nosso, um negócio de cavalo. Aham. Eu ia lá de madrugada, soltava os cavalos tudo, velho. Que isso? Tá zoando? Soltava os cavalos tudo. Jogava bomba, os cavalos espalhavam, saia no rolo. Menino, né, velho? Mano, mas... Mano, você abria a porta dos cavalos. Você tá doido. Pegava... Nunca gostei de dirigir. Pegava o carro escondido. Aham. O carro de marcha. E eu soltava, que a rua de casa era descida. Olha isso. Eu soltava e chegava lá embaixo pra me ligar, passar a marcha. Você tá zoando? Você é louco? Menino. Fiz bagunça demais. Fiz bagunça demais. Mas como é que você fazia pra passar com o carro lá, se tinha aquelas negocinhas de condomínio? Não, amor. Porque ia só no embalo, né? Então eu vinha freando. Aí beleza, passava, freando. Aí depois da descida tinha a subida. Aí chegava na subida, eu puxava o freio de mão. O que que eu faço? E quem pegava o carro? Os amigos... Bobeira, né, velho? Isso é que a Maria Alice não pega.